Em meio à crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia pela nona vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, com corte de 0,25 ponto percentual. A decisão já era esperada pelos analistas do mercado. Em nota, o COPOM informou não descartar futuros ajustes nos juros básicos, mas ressaltou que as próximas mudanças, caso ocorram, serão graduais e dependerão da situação das contas públicas. Com a decisão desta quarta, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986.